Salve, salve povo de Deus, mais uma vez estamos juntos para a gente bater um papo, conversar sobre o Evangelho, aliás, hoje o nosso bate-papo gira em torno do livro do Tim Keller, o Evangelho na Vida, esse livro sensacional que vai trazer oito encontros, oito estudos sobre o Evangelho na Vida, como a gente pratica o Evangelho no nosso cotidiano, e o primeiro ponto, o primeiro estudo que o Tim Keller nos traz é sobre a cidade, sobre o engajamento do povo de Deus na cidade, ele traz conceitos muito legais, sensacionais, então esse livro aqui é para todos os cristãos, discípulos de Jesus, precisa ler, ter contato com esse livro, ele vem com um DVD muito legal, um CD para a gente acompanhar, o Tim Keller traz uma explicação do capítulo, e a gente pode fazer estudos com grupos pequenos, em família, enfim, para o discipulado, é sensacional o Evangelho na Vida, a gente vai falar hoje, nesse episódio, nosso segundo episódio, sobre cidade, o mundo em que vivemos, quais são os aspectos práticos que o Tim Keller tem a nos ensinar, e nós estamos aqui mais uma vez com o Daniel Bartolo, da cidade de Campinas, vamos falar de cidade então, cidade de Campinas, beleza Daniel? Beleza, é um prazer estar aqui novamente, é um prazer falar mais uma vez sobre as coisas de Deus, coisa boa, benção, também Matheus Piva, futuro reverendo, acabando o seminário, segundo ano, e aí Matheus, tudo certinho? E aí, tudo jóia, é muito bom estar aqui mais uma vez, no segundo podcast, opa, vamos lá, e é isso aí pessoal, vamos caminhando então, a gente começar o nosso bate-papo sobre o Evangelho na Vida, hoje vamos focar em cidade, o que significa cidade, nossa prática cristã, nosso desafio de viver na cidade, qual é o desejo de Deus para a cidade, e é muito interessante. o Tim Keller, ele faz uma análise muito interessante, e ele usa um texto base nesse primeiro capítulo, que é Jeremias 29, uma carta que Deus envia através do profeta Jeremias ao povo que está exilado, e o versículo 7 diz assim, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei, orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, interessante, esse fechamento aqui do versículo 7, a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, Deus chama os exilados para servirem o bem comum na cidade, para fazer o bem na cidade, Jeremias diz que esse povo deve amar essa cidade, se importar com as pessoas, as mazelas, os problemas da cidade, mas não assumir a forma pagã, isso que é interessante, né, da Babilônia, né, o povo cativo ali na Babilônia, Deus usa como vara, né, a Babilônia como disciplina para o povo, para o seu povo que andou em maus caminhos, que fez o que era errado, o que era mal perante o Senhor, e o chamado é para viver a alegria, viver o amor, viver em serviço nessa cidade, nesse contexto. Então, Keller diz que nós temos um relacionamento com Deus, devemos manter um bom relacionamento com aqueles que não possuem esse relacionamento com Deus, mas a gente não se amoldar aos padrões deste mundo. E aí, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e aqui, Daniel, é interessante a gente já, para o nosso ouvinte, deixar muito claro o que é cidade, esse conceito, né, para início de conversa, o que é cidade, a luz da Bíblia, e Deus se preocupa com a cidade, Jesus Cristo se preocupa com a cidade? Você sabe que a cidade, ela faz tanta parte do contexto em que nós vivemos, que a gente não para para refletir sobre o que é cidade, né? Sim. Eu cresci numa cidade grande, de um milhão e meio de habitantes, como Campinas, então a cidade é parte do contexto em que eu vivo. Agora, uma curiosidade, você sabia que o Brasil possui 5.570 cidades? Olha só. E de diferentes tamanhos, nós temos cidades, por exemplo, como Campinas, que é grande, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, e cidades minúsculas, né, que a gente só conhece porque alguém fala que é de lá, né, tipo Botelhos, né? Botelhos. Exatamente, 15 mil habitantes. Botelhos, né, a gente conhece. Minha família vem de Muzambinho, então, assim, são cidades que a gente só conhece porque a pessoa fala que é de lá. Exatamente. Então, nós temos cidades de diferentes tamanhos no nosso país. E é engraçado que se você vai procurar sobre o significado de cidade, você vai notar que elas são definidas por sua densidade populacional. Então, é o tamanho da população que define se uma determinada área é uma cidade ou não, ou um distrito, ou um vilarejo. Por exemplo, em Campinas, há alguns anos, nós tivemos um dissídio aqui para definir se a região do Campo Grande se tornaria uma outra cidade ou não. E foi rejeitado. Ela é um distrito de Campinas. E, assim, nós temos Barão Geraldo, Souza, Joaquim Egídio e alguns outros lugares da cidade de Campinas. Então, a cidade é determinada por uma área específica onde as pessoas habitam e onde há um grande número de pessoas. Neste local, por exemplo, as pessoas fazem negócios de diversos tipos, criam estruturas para sobreviver, elas passam a viver em comunidades. E, neste ambiente, também há uma cultura local que é desenvolvida. Então, é um ambiente onde as pessoas se relacionam, habitam, convivem, trabalham e possuem seu tempo de lazer. E até criam, geram as suas famílias. Agora, como a Bíblia enxerga tudo isso? Até porque o nosso ouvinte, a gente pensa, o que a cidade hoje tem a ver com a perspectiva bíblica? Essa coisa toda de cidade, esse movimento de cidade tem tudo a ver. E é isso que a gente vai ver. Deus projetou cidades, no desejo dele formar cidades. E é isso que é interessante. E como é que Deus enxerga tudo isso? Antes de mais nada, a gente precisa entender que a cidade não é uma obra do acaso na história. Então, é fato que Deus ama a cidade e que ela foi planejada por Deus. Se a gente voltar lá para Gênesis, lá no Éden, Deus diz assim, lá em Gênesis 2, 24. Deixe um homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você pode estar pensando, poxa, o que esse texto tem a ver com a cidade? Mas é a partir deste princípio que nós temos um princípio de estrutura familiar. E é a partir dessa estrutura familiar que nós começamos a criar uma sociedade, com uma cultura, com valores. Se a gente entender essa perspectiva de cidade, Deus pensa na cidade, Deus projetou a cidade. É sonho dele criar a cidade. Mas a gente fala assim, não, mas a cidade tem os seus problemas. A gente vai ver isso, o Tim Keller fala sobre isso, os problemas. As mazelas, as demandas da cidade, né? Isso também, consequentemente, óbvio, que surgiu o desenvolvimento humano e, enfim, as cidades. As cidades é fruto do crescimento populacional. Então, a gente não pode em nenhum momento negar o amor de Deus pelas cidades. Ela é parte do plano da criação de Deus. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, com a queda do homem, nós vemos os efeitos dos pecados na cidade. Então, a visão bíblica das cidades, ela não é nem hostil e nem romântica. Nós vemos nas cidades uma humanidade muito destacada, tanto no seu melhor quanto no seu pior. O que nós temos na cidade? Violência, desigualdade social, nós temos os problemas econômicos, mas também temos coisas boas. Muita coisa desenvolvida pela cultura. E a Bíblia traz esse contraste. Lugares de perversão e violência, como também de refúgio e paz. Até como é descrito por Jeremias, né? O povo está na Babilônia. E ali, o povo andando nas ruas e relacionamentos não permitidos, biblicamente falando, paganismo, costumes totalmente complicados de a gente pensar nesse sentido. E a carta é, não, vivam, façam o bem para essa cidade. Agora, pensa só. Lá em Gênesis, capítulo 4 e 11, ele mostra que os construtores da cidade eram os descendentes de Caim. É o primeiro assassino. Gênesis também traz os pecados perversos de Sodoma e Gomorra. Se a gente olha já para o salmista, lá no Salmo 107, fala de um grupo de pessoas que andaram sem achar uma cidade. E por causa desta angústia, eles clamam ao Senhor. Então, o salmista retrata a vida das pessoas que não acham uma cidade como algo ruim. Tim Keller, na Igreja Centrada, um livro muito bom, por sinal, que recomendo muito a leitura, ele diz que a suposição por trás deste Salmo, Salmo 107, é que a cidade é um lugar em que a vida humana desabrocha. Portanto, é uma estrutura social positiva. E ele ainda cumprimenta que o retrato da cidade na Bíblia é rico em nuances. Ele ressalta de que maneira o potencial dessa estrutura social positiva pode ser usado para a glória de Deus, mas também revela como a cidade pode ser um instrumento que intensifica a rebeldia humana contra Deus. É interessante porque, se a gente olhar diante deste cenário, a Bíblia nos mostra que a cidade é um modo de organização social, onde as pessoas vivem próximas umas das outras. Agora, é importante a gente perceber na Bíblia como ela retrata as cidades. Elas sempre retratam como as pessoas agrupadas e cercadas por um muro. É o caso de Jerusalém, é o caso também de Jericó, que estavam cercadas por um muro, por uma fortaleza. Isso faz-nos ter a sensação que essas pessoas viviam até como sardinhas dentro de uma latinha. Agora, fica a pergunta para a última resposta. Deus se preocupa com as cidades? Claro que sim. Ele não só se preocupa como a cidade é parte do plano de Deus para a história da redenção. Em Ezequiel 16, a gente tem uma profunda descrição do amor de Deus pela cidade. O texto mostra Jerusalém como uma criança orfa, recém-nascida, que Deus adota. Então, Deus ama a cidade a ponto de declarar que ela lhe pertence. No verso 8 deste capítulo de Ezequiel, ele diz, Você se tornou minha. Então, a cidade pertence a Deus a ponto de ele falar, Minha é esta terra. Então, Deus vê a cidade com compaixão e justiça. Jesus mesmo, ao ver Jerusalém, ele chorou. Está lá em Lucas 13. E foi um choro que demonstrou o quanto ele amava aquela cidade e também por ver o seu estado de pecado em que se encontrava. Aliás, quando nós olhamos para Jerusalém, nós vemos uma mudança de papel da cidade na história. Jerusalém tornou-se a morada de Deus quando foi conquistada por Davi. O desejo de Deus para Jerusalém sempre foi desenvolver uma cultura urbana que testemunha para as nações como símbolo da futura cidade de Deus. Então, quando nós olhamos também no desenrolar do Novo Testamento, a gente também percebe que a cidade é alvo da missão de Deus. Igrejas foram plantadas em cidades, algumas delas estratégicas, centros comerciais, culturais e econômicos do seu tempo. Então, a perversão das cidades no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vemos o desejo de Deus em redimir esta cidade através da igreja, reconstruindo a velha Jerusalém, que será remodelada no final dos tempos pela Nova Jerusalém. Isso demonstra essa preocupação, Deus dizendo assim, olha, eu me preocupo tanto e esse é o desejo por meu povo. É, vocês também precisam se preocupar com a cidade, com as demandas da cidade. Como o meu povo, vocês têm esse papel. Sim. Então, desde a Antiguidade, a gente pode ver que a cidade é alvo do amor redentivo de Deus. E hoje, Deus usa a igreja para ser um instrumento do amor de Deus e manifestação da sua glória na cidade. Se a gente olha Jeremias 29, que é o que o Tim Keller usa como base para essa reflexão, nós vemos uma clara instrução ao povo de Israel que podemos trazer hoje para a igreja do século XXI, vivendo no nosso exílio, de sermos uma nova sociedade que transmite a cultura do céu, que não perde a sua identidade, mesmo em um ambiente hostil ao reino de Deus. E, para terminar, ele faz uma situação muito interessante, que as cidades têm mais da imagem de Deus por centímetro quadrado do que qualquer outro lugar na Terra. Pois é. Que interessante, não é? E a gente tem que olhar para isso e dizer uau, é o meu papel, o meu chamado é me envolver com a cidade. Porque os cristãos, a maioria, ou boa parte, alguns vão pensar assim, não, nós temos que fugir dessas mazelas, mas elas, esses problemas, problemas da cidade, elas que tomem conta desses problemas, o governo que toma conta desses problemas, as pessoas procuraram por esses problemas. Na verdade, é aí que a gente tem que ter empatia. É aí, nesse momento, que a gente tem que olhar e dizer, não, nós temos um papel fundamental nesse processo de resgate da cidade. Enfim, mas é interessante, Matheus, essa perspectiva, Deus se importa com a cidade. E olhando para o texto de Jeremias 29, Deus escreve uma carta, como a gente disse no início, a este povo que está no exílio, a este povo que está vivendo numa realidade totalmente contrária, podemos assim dizer, pagã, de costumes diferentes, de hábitos diferentes, de comportamentos diferentes. E quais as instruções específicas, de resumidamente, a gente pode dar aqui, que esse texto nos dá a partir do versículo 4, essa carta no texto de Jeremias é descrita, até o versículo 7, sobre como eles deviam se relacionar com a cidade de Babilônia. Para você, como que esses exilados receberam essa carta do profeta Jeremias? Certo. Segundo Tim Keller, Deus chama aquele povo exilado para se mudar para a Babilônia e servia a cidade deles, quer dizer, a cidade dos babilônicos, com a sua identidade espiritual distinta. Eles eram diferentes dos babilônicos. E Deus diz, em Jeremias 29, o seguinte, busque a paz e a prosperidade da cidade para a qual eu te carregarei para o exílio. Ora ao Senhor por ela, porque se ela prosperar, você prosperará. Então é assim no embaixo com aquilo que o Timothy Keller disse. Os exilados ficaram surpreendidos, eles ficaram assustados um pouco também. Como que nós cristãos vamos amar e vamos orar por essa cidade que tem princípios totalmente contrários aos que nós temos? É um golpe de parar de pensar em si mesmo, né? Exatamente. Vivam conforme o que eu estou dizendo para vocês viverem, no sentido, pense nos outros, faça o bem enquanto vocês estão aí. Esse é o tempo de vocês neste lugar. Então faça o bem aí. Sim. Mas eu acho que imaginando o sentimento deles ao ver isso, né? Parecia uma contradição. Deus que queria que eles vivessem de um modo moral, com santidade. Ético. Ético. Agora está mandando eles para um lugar que não se importava com isso, que vivia com procedimentos totalmente diferentes do que eles criam, do que eles queriam, do que Deus mandava eles fazerem. Então, para o povo de Deus, e também atualmente, pode parecer uma incoerência gigantesca na parte de Deus. Eu contudo, suponho que Deus queira ensinar uma lição para aquele povo e para a gente. E a lição é, nós não podemos ser cristãos em bolhas evangélicas. Interessante. Vivendo apenas com aqueles que concordam conosco ou que professam a mesma fé em Jesus Cristo. A gente tem que viver no meio das trevas para ser luz. Exatamente. Porque ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo a de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa. para todas as pessoas da cidade. Sim. E isso é interessante, porque a gente tem um... Ainda no meio cristão, tem aquela ideia de não, não vou me envolver. Sim. Não é meu lugar. A pessoa se sente a um escapismo, a um muro que foi criado. E a gente vai falar até um pouco sobre isso mais adiante. Sim. Mas, e Deus está falando, não, se envolva, faça, busque. E o texto é riquíssimo e a gente vai falar mais a respeito disso. E é muito interessante como que o Tinkerley vai criando e construindo esse estudo, trazendo sempre a perspectiva prática para a gente. Sim. E ele aponta que o cristianismo, Daniel, serviu de movimento de revitalização em resposta à miséria, como o Matheus acabou de falar, ao caos, às demandas da sociedade, proporcionando novos tipos de relações sociais capazes de lidar com problemas urbanos. E aqui a gente pode abrir o leque. Urbanos, a gente não está falando só de Campinas, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de cidades extremamente grandes, mas cidades, no contexto geral, cidade. Temos muitas igrejas hoje que trabalham arduamente nesse sentido. E a pergunta, uma perspectiva prática é, Daniel, de que forma ou de que formas o cristianismo revitaliza a vida na área em que vivemos? Muito se fala de uma vida que manifeste o reino. E como isso se dá de fato? Como que o povo de Deus pode engajar-se nesse sentido? Há um sociólogo da religião, inclusive o próprio Tim Keller cita aí, Rodney Stark, que ele diz o seguinte, O cristianismo serviu de movimento de revitalização que surgiu em resposta à miséria, ao caos, ao medo e à brutalidade do mundo greco-romano. O cristianismo revitalizou a vida em cidades, proporcionando novas formas, novas normas e novos tipos de relações sociais capazes de lidar com muitos problemas urbanos urgentes. A cidade, repleta de moradores de ruas e de pobres, o cristianismo ofereceu a eles caridade, bem como esperança. A cidade, repleta de recém-chegados e desconhecidos, o cristianismo ofereceu uma base imediata para vínculos pessoais. As cidades dilaceradas por conflitos étnicos e violentos, o cristianismo ofereceu uma nova base para a solidariedade social. E as cidades que enfrentavam epidemias, e olha que interessante, incêndios e terremotos, o cristianismo ofereceu serviços efetivos. Então, a gente acabou de ver algo aqui muito claro. Nós não podemos viver para nós mesmos. E a igreja não pode viver para si mesma. Esse texto de Jeremias é muito claro quanto a isso. Nós somos chamados a nos envolver com a cidade e com as demandas da cidade. Tim Keller diz que cada igreja pode e deve ser uma igreja apropriada à sua cidade, seja ela em uma metrópole, uma cidade universitária ou um vilarejo. Ele ainda diz que por meio de sua graça, Jesus desfez-se da cidade antiga para que nos tornássemos cidadãos da cidade futura, fazendo-nos sal e luz na cidade presente. e completa dizendo que Deus nos entregou a cidade para a realização de seus propósitos. E embora ela tenha sido manchada pelo pecado, devemos usar os recursos do evangelho para consertar as cidades estragadas. Com essas afirmações, a gente pode fazer a seguinte pergunta. O que Deus quer que a igreja seja para a cidade? Ou melhor, como Deus gostaria que nossas comunidades fossem para a cidade? E refletindo sobre isso, indo por esse caminho, nós buscamos em Deus qual deve ser a agenda da igreja para a cidade. E a partir daí nós podemos pensar em alguns pontos. Por exemplo, a igreja precisa ser um centro de hospitalidade para a cidade. A igreja precisa ser um lugar onde todos são bem recebidos e acolhidos. Aliás, essa é uma instrução de Deus no Antigo Testamento, quando ele diz que quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. Então, a igreja deve ser um lugar para amar e ser amado dentro da cidade. Um lugar onde as pessoas se sintam em casa, um lugar onde aquele que está só encontra amizades e aquele que está confuso encontra entendimento. Outro ponto é que a igreja deve ser um lugar de refúgio. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas são acolhidas em meio às suas crises, suas dores, as pressões do cotidiano, a solidão, as angústias. A igreja deve ser um centro para acolher pessoas famintas e desejosas de um Deus verdadeiro que buscam sentido na vida e que precisam ser libertas dos seus pecados. A igreja também deve ser um asilo para o faminto, por exemplo. A gente teve experiências nessa pandemia de muitas igrejas que encheram seus templos com roupas, alimentos, para acolher aqueles que precisavam de ajuda. E a gente fez um serviço muito interessante que nós, por ser uma igreja pequena, uma igreja de 150 membros, nós ajudamos quase 100 famílias. Legal. E interessante que se você falar com os pastores, eles foram a bairros que eram totalmente fora da realidade deles, mas foram lá entregar essas cestas, alimentar as famílias e não saíram de lá sem falar do amor de Deus. Então, aonde o Estado não tem conseguido chegar ou aonde ele simplesmente não chega, a mão da igreja foi o alívio para essas pessoas. A igreja também, mais um ponto, ela deve ser um lugar de misericórdia, de esperança e de vida. A gente deve ser uma casa de misericórdia. Aliás, eu brinco às vezes que a igreja é hospital, porque a gente trata de pessoas doentes, mas doentes da alma. É verdade. Eu tive um professor na FTSA, e você deve conhecê-lo, que é o Jorge Barro, pastor presbiteriano, que ele diz que se existe um lugar no mundo onde a vida deve receber o máximo valor, é na igreja e na vida daqueles que professam a Jesus. Então, quando a vida humana encontra espaço na agenda da igreja e na missão da igreja, então nos tornamos, pelo poder do Espírito Santo, agentes de esperança, aqueles que estão desesperançados. E a vida aos que estão mortos, espiritualmente, a missão, sem o exercício da compaixão, ela não passa de uma metodologia. E, por fim, a igreja também, ela deve ser um sinal de que o reino de Deus está aqui. Aliás, a igreja é a maior manifestação do reino de Deus na Terra. Jesus chegou, o evangelho diz, o reino chegou. O reino chegou, já está aqui. Já está aqui. E assim como o farol está para o mar, que ilumina para saber a localização, para onde você está indo, a igreja deve ser assim para a cidade. Jesus, enquanto ele caminhou por este mundo, desafiou normas e valores deste mundo. O Sermão do Monte é um tratado a esse respeito de como os discípulos de Jesus devem caminhar contra a cultura. Jesus fala assim, olha, o padrão do mundo é deste jeito, mas vocês não são assim. Vocês são diferentes. Cristo nos desafia a não sermos como as pessoas do mundo. mas ele nos chama a andar tão perto delas para refletirmos a imagem de Cristo a elas. Nós não devemos nos amoldar à cultura deste mundo. E é muito claro isso em Jeremias. Vocês vão para lá, se envolvam com a cidade, mas não se deixem influenciar por ela. Então, a gente precisa não ignorar a cidade onde nós vivemos, a cultura onde nós vivemos, mas nós devemos influenciar ela com a cultura e os valores do reino de Deus. E aí, acho que a gente tem que ter um cuidado também para não impor o que a gente crê ser correto. Porque a gente tem o perigo de ocupar cargos políticos e querer impor o que a gente pensa enquanto cristãos, o que Deus nos ensina sobre a lei de Deus. mas a gente tem que impactar com o nosso testemunho com quem a gente é. E falou de um ponto importante que é a questão da misericórdia e eu me lembrei do bom samaritano. Sim. E hoje, essa é a perspectiva prática cristã de todos os discípulos de Jesus que dizem discípulos de Jesus. Quem são aqueles que estão caídos na estrada de Jericó? Quem é o teu próximo? Exatamente. E, na verdade, a pergunta eu sou o próximo de quem? Exato. O meu movimento é em prol de quem? Quem é a pessoa que eu posso abençoar hoje? Sim. Isso muda a perspectiva totalmente da minha prática. Porque é o que o Tickelly está falando é tirar os olhos do meu umbigo e olhar para a cidade, olhar para as pessoas. Então, eu acho muito interessante o professor Juliano Cocaro ele fala no seminário ele falou isso e no sermão também dele está no YouTube inclusive ele fala assim como aquele bom samaritano ele diz olha nós temos que ter olhos para ver ouvidos para ouvir e mãos para acolher. Então, esse é o papel da igreja porque o evangelho também diz Jesus ia andando pelas cidades e vendo se compadecer delas. Sim. A igreja ela precisa estar na cidade e com a cidade. a igreja ela precisa estar dentro das organizações das instituições dos centros comerciais econômicos na educação na política entre os ricos e os pobres entre os poderosos e oprimidos entretanto não deixar-se ser influenciado por elas mas influenciar. Nós temos um recente ontem é o caso de que nós temos agora um evangélico dentro do Supremo Tribunal Federal e ele está ali para não deixar ser influenciado entretanto ele tem que exercer a sua função com integridade para servir a todos e não aos interesses de uma camada da sociedade ele está ali para servir toda uma sociedade é interessante até esse termo chama também a atenção a integridade é o cristão com inteireza fazer o que é proposto segundo a escritura embora logicamente a gente saiba que tem a constituição que ele vai obviamente obedecer mas o princípio noteador é com inteireza eu praticar o que eu creio que eu confesso é importante a gente entender que a igreja ela é chamada para ser uma contradição aos valores mundanos contra as opressões do mundo a igreja ela deve apontar os valores do reino de Deus demonstrando a justiça de Deus na cidade ela deve ser uma comunidade inclusiva e aberta unida demonstrando compaixão e o verdadeiro sentido da vida enquanto a gente caminha por aqui a gente por mais que estejamos por mais que a gente esteja na velha Jerusalém a gente deve caminhar como se nós estivéssemos na nova Jerusalém e essa é a proposta direta Jeremias 29 aos exilados da Babilônia trabalhar por ela e para ela levar esperança a um povo sem esperança viver os valores do reino dentro dos locais onde Deus colocou então a igreja deve olhar para a cidade para que a cidade encontre a igreja William Temple ele diz que a igreja que vive para ela mesma morrerá por ela mesma e John Wesley ele diz da mesma forma só que num sentido oposto ele diz que minha paróquia é o mundo então o mundo é onde nós devemos estar para proclamar a mensagem do evangelho então o desejo de Deus não é destruir a cidade mas é redimi-la restaurada porque restaurá-la porque Deus ama a cidade e quer usar a igreja neste tempo então para completar os discípulos de Jesus devem querer viver na cidade usar os recursos das comunidades cristãs para que a cidade prospere não para que a gente obtenha benefícios se formos uma comunidade que ama e serve a cidade que proclame a mensagem do evangelho que atue de tal forma que toda a cidade é beneficiada nós seremos capazes então de termos influências sobre os habitantes da cidade por isso a gente deve reconhecer o valor da cidade abraçar a cidade e ser instrumento de Deus para a cidade inclusive eu ouvi uma mensagem do pastor Everton Reis uma vez e ele falou exatamente isso hoje os cristãos e ele falou de maneira geral a gente quer o contrário a gente quer benefícios e não quer o compromisso ou compromissos é um paradoxo isso aí mas é interessante o cristão hoje ele quer o que eu posso ter de bom e na verdade eu não quero o compromisso tem que ser o contrário fazer o bem pela cidade comprometer-se com a missão e levar esses benefícios e qual é o benefício do evangelho são diversos e obviamente o maior deles a grande mensagem é que Cristo morreu pelos seus pecados em Cristo há salvação Mateus a gente já destacou aqui esse mundo marcado por desesperança por pessoas às vezes sem religião frustradas pessoas com diversos problemas e dilemas de fato para o nosso ouvinte entender isso de maneira melhor afunilando para a prática mesmo qual que é o impacto do discípulo de Cristo hoje do cristão hoje para você o que nos impede que nos tornemos mais envolvidos com o mundo à nossa volta qual que é os obstáculos as barreiras por que que eu venho domingo e volto no outro domingo e a minha semana eu não tenho contato eu não estou em missão por que que isso acontece eu acho que o cristão ele tem pedido seu lugar na sociedade principalmente por conta de uma postura fundamentalista por parte de alguns líderes por denominações de modo que vários pastores e líderes demonizam uma série de coisas e um dualismo é estabelecido eles afirmam que há uma vida secular e uma vida espiritual cristã e minha faculdade e meu trabalho nada tem a ver com são caixinhas exato na vida secular eu faço faculdade eu ouço música eu namoro eu vou no cinema ver o Homem-Aranha mas na vida espiritual eu vou ao culto eu oro falo com os irmãos grito aleluia passear no parque minha família não tem nada de espiritual eles separam em duas vidas então aí é um grande conflito porque como que eu vou ser cristão fora da a igreja se eu não sei se eu não pratico se eu estabeleço esse dualismo não é então pra mim eu não acho que a Bíblia ensina isso pra mim a Bíblia ensina que a gente deve ser um cristão em todos os momentos a Bíblia ensina que a gente tem que ser totalmente cristão isso implica que em todos os dias da minha vida em qualquer lugar que eu esteja em qualquer cidade que eu esteja em qualquer contexto que eu esteja eu não posso ter duas vidas eu tenho que ter apenas uma eu tenho que unir essas duas vidas no fim das contas tudo é pra glória de Deus é aquela ideia do Coram Deu é a vida perante a face do Senhor todo o tempo uma vida integral a gente tem que entender que Jesus tem relação com o meu casamento Jesus tem relação com o meu namoro Jesus tem a ver com o meu emprego Jesus tem a ver com a minha faculdade com a minha nota boa minha nota ruim né ele tem a ver com a minha depressão com a minha ansiedade ele tem a ver com várias coisas da minha vida a gente não pode separar em duas porque o que está acontecendo é que pessoas vivem no mundo do pode e não pode eu posso escutar música secular eu posso escutar pagode eu posso escutar rock é pecado ou só góspel e que tipo de góspel isso é fruto de uma sociedade secularizada que pegou a sua fé e levou ela pra sua vida privada e separou de todas as outras coisas que te cercam na verdade o evangelho ele diz que nós devemos ser discípulos de Jesus em todos os lugares então a gente a bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo no nosso trabalho em casa nas nossas relações sociais de amizade na igreja fora da igreja então essa vida cristã ela é indissociável não dá pra você dissociar a minha vida dentro da comunidade cristã e fora dela não em todos os lugares nós somos a mesma pessoa exatamente discípulos de Jesus e uma coisa que a pandemia nos ensinou é que a gente tem que ser cristão fora do templo a gente percebeu uma grande idolatria ao templo a gente não sabia ser cristão fora do templo como que eu vou orar fora do templo eu vou participar de um reino de oração pelo MIT como assim tem que estar lá presencialmente no templo então a gente foi percebendo que a vida cristã está fora de um templo na verdade está na minha casa está na minha escola o cultivo é diário sim é o que Jesus Jesus fala entra no seu quarto fecha a porta Jesus está dizendo assim olha pode ser um quarto mas pode ser sua sala pode estar no carro às vezes uma música toca o seu coração você leva a Deus uma oração está em contato com ele observe as coisas os acontecimentos a bondade do Senhor durante o seu dia enfim são diversos momentos que a gente tem de contato vamos dizer assim para refletir acerca da nossa vida do que a gente está vivendo e isso implica a nossa missão de fato tem um livro que chama Geração Perdida porque os jovens estão abandonando a igreja e repensando a fé e ele é muito interessante porque ele dá lá motivos classifica alguns jovens e os motivos pelos quais eles saem na igreja mas um ponto que eu achei muito legal é porque os jovens não cultivam uma vida devocional não cultivam uma vida com Deus na sua casa e vem para o culto geralmente culto de sábado querendo que aquilo supra toda a necessidade espiritual deles não dá para você alimentar uma refeição e não sentir fome daqui a algumas horas isso está falando sobre os jovens mas eu não acho que aplica só aos jovens mas também a toda igreja pessoas que vêm aqui para se alimentar do culto aí falam hoje a palavra não foi tão forte não me abençoou tanto não é para mim porque vem para o culto com a mentalidade consumista de querer que o pregador supra ela totalmente mas não se for o arroz o feijão o bife foi legal esses dias o aniversário da Shalom a esposa do Marinho falou que adoração ela é fruto de tudo aquilo que você já fez na tua semana então você chega no domingo para cantar e para participar de um culto a partir daquilo que você teve na tua semana isso é uma grande dificuldade nossa minha também e que temos que lutar para ter uma vida devocional uma vida com Deus para que o nosso culto e a nossa missão estejam alinhadas a gente venha para cá para louvar mesmo a Deus exatamente esse é o grande X da questão o grande a perspectiva da comunhão até o Douglas Gonçalves lá do Jesus Corp numa caixinha de pergunta achei muito interessante ele dizendo usando o 1 Coríntios 11 dizendo assim a pessoa perguntou para ele olha como que não estou concordando não estou gostando muito das mensagens não estou me sentindo alimentado no culto a pessoa diz isso para ele ele respondeu assim olha tem que mudar essa perspectiva na verdade a gente tem que ir para a igreja de barriga cheia exatamente a gente está indo para comer a gente está indo para servir a mesa então essa é a grande questão e é uma ideia de maturidade cristã mesmo exato eu venho parece que a gente está saindo do nosso propósito do tema aqui mas não em todo o porquê que é um grande obstáculo hoje das pessoas não pensarem a respeito da sua prática cristã no contexto de cidade porque se eu não consigo nem lidar com essa demanda espiritual como cristão como que eu vou influenciar a cidade como que eu vou fazer missão como que eu vou estar preocupado com isso porque eu estou preocupado com a minha vida espiritual exatamente é muito interessante também Matheus que cidade pequena lá na cidade de Jesus Itaço no Paraná da minha esposa Botelhos de outras tantas cidades menores queridas menores cidades acolhedoras vamos dizer assim você conhece uma senhora um senhor da cidade ela pergunta você é filho de quem? quem é seu pai? meu pai é o São Antônio da padaria meu pai é o seu Zé lá do armazém eu sou parente do avô sou neto da Dona Ruth sou neto da Dona Ruth conheço a Dona Ruth Dona Ruth é uma benção exatamente então assim as pessoas não se conhecem isso que eu quero trazer você é filho do São Antônio do seu Zé da Dona Maria você é neto e talvez hoje o cristão não entenda de quem ele é filho exatamente acho que há essa grande crise a questão da identidade a identidade Jesus fala vocês são meus filhos então a gente tem que viver como um filho olhar para a nossa vida e dizer eu tenho um dono eu pertenço a Cristo ele me escolheu a minha identidade é de filho então talvez essa seja uma grande barreira também das pessoas não viverem ou não colocarem em prática essas questões que a gente está colocando aqui de missão de engajamento de vida de propósito de cristianismo mesmo então eu sou filho eu tenho uma comunidade para pertencer eu tenho uma missão a fazer eu tenho um propósito e o Senhor conta comigo para esse grande propósito esse grande plano de salvação que está em execução isso também é de fato uma crise no meio cristão hoje a pessoa se identificar como filho eu sou filho eu tenho uma identidade firmada nele mas é interessante trazendo essa reflexão vamos dizer assim entre aspas dentro da igreja Daniel e essa pergunta eu quero direcionar a você a palavra usada por Jeremias aqui como prosperar significa ter vigor ir bem ir tudo bem podemos assim dizer crescer em todas as dimensões a pergunta bastante pertinente é que tipos de crescimento dentro da comunidade cristã podem fazer prosperar os lugares que vivemos e outra pergunta como fazer a igreja deixar de pensar em si mesma opa a pergunta aqui é forte né forte e a igreja somos nós então essa pergunta também é para nós como eu como igreja como parte do corpo de Cristo penso menos em mim mesmo como que isso se dá na prática essa pergunta é uma pergunta muito interessante muito interessante porque a transformação ela acontece de dentro para fora para a gente ser uma comunidade engajada na missão a gente primeiro precisa ser transformado por Cristo sim e alcançar a maturidade cristã e só então quando nós tivermos a noção de quem nós somos em Cristo da nossa identidade em Cristo é que nós vamos estar pronto para sermos discípulos de Jesus que compreendem a missão e o seu papel na sociedade sim a palavra prosperar em algumas versões ela também é traduzida por paz nesse texto e o termo hebraico usado é shalom então de que paz ou prosperidade o profeta está falando o fato é que essa palavra no original ela tem um significado muito mais amplo muito mais profundo que quando traz para o português ela pode induzir a gente a ter algumas percepções erradas do que o texto realmente quer dizer para nós e shalom aqui ele está indicando para a gente como algo completo de saúde de bem estar consigo com o próximo com Deus independente da circunstância que estão ao nosso redor sim o pastor Edilson Botelho na época que ele estava plantando a igreja shalom em Campinas há uns 21 anos mais ou menos ele definiu o significado dessa palavra da seguinte forma e ele disse assim que shalom fala do bem estar quando a harmonia ou concórdia quando busca o bem de uma cidade ou de um país pode significar prosperidade material ou segurança física significa também bem estar espiritual shalom é o resultado da atividade de Deus na aliança resultando na justiça é a presença de Deus no meio do seu povo e consequência ele estabelece a paz é muito interessante porque como nós cristãos podemos experimentar dessa paz em um mundo tão conturbado como é que aquele povo exilado saindo da sua terra poderia experimentar desta paz em outro ambiente totalmente hostil a sua fé e aí eu lembro muito das palavras de Jesus em João 14 e 27 quando ele diz deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como a como a dar ao mundo não se turbe o vosso coração e nem se atemorize então por meio de Cristo a paz ela veio ao mundo e chegou até nós então é Cristo que estabelece a sua paz para o seu povo em um ambiente que é hostil aos valores do reino de Deus nós discípulos de Jesus então nos tornamos o que mensageiros da paz desta paz para o mundo precisamos diariamente crescer no caráter de Cristo para sermos capazes de enviar essa paz para o mundo de apresentar Cristo às pessoas de tal maneira que elas sintam paz em um mundo tão conturbado e aí a gente precisa do fruto do Espírito Gálatas 5 quando diz que o fruto do Espírito é amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio e lá completa que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as paixões e os seus desejos a gente também pode seguir e deve seguir o que o apóstolo Pedro diz em sua segunda carta lá em 318 que ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo ou que o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 15 que devemos transbordar da esperança pelo poder do Espírito Santo então que lições que a gente pode tirar desse conceito de paz de prosperidade Tim Keller ele diz que uma igreja ela deve crescer na maturidade de sua comunhão e relacionamento no corpo isso nos traz a importância de algumas práticas necessárias envolvimento com a comunidade cristã vida devocional oração leitura bíblica tempo a sós com Deus algo que sai a partir do discípulo de Jesus outro ponto importante é o discipulado e o ensino bíblico só com conhecimento e discipulado é que nós vamos alcançar o crescimento que nós vamos ser confrontados veja como é interessante essa ideia o que Tim Keller fala o que o Daniel está comentando a importância de ser comunidade e eu ser comunidade é um testemunho em outras palavras vivo para a cidade quando eu saio daqui ou do momento de encontro eu saio em missão essa é em outras palavras aí tem níveis das pessoas que se envolvem de maneiras diferentes tem a pessoa que vai para o trabalho e influencia no trabalho dela mas tem pessoas que eu conheço por exemplo que se envolvem em uma missão por exemplo a pessoa era bem de vida trabalhava e ela saiu do trabalho foi para uma comunidade uma favela específica trabalhar lá com o objetivo de fazer aquela favela prosperar ou seja ela vai montar um negócio lá uma cafeteria uma pastelaria para fazer aquela comunidade prosperar vai dar emprego para quem precisa então ela está gerando paz também naquele ambiente exatamente isso leva muito ao que está escrito lá em Efésios onde diz que por meio de Cristo todo o corpo edifica a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função então cada um de nós somos chamados para atender uma área específica dentro da comunidade Deus distribuiu dons diferentes para mim e para cada um de nós então alguns serão chamados para serem influenciadores nos hospitais no meio da justiça alguns vão largar o seu ambiente a sua profissão para ser missionário em uma outra cultura isso é o derramamento da graça e dos dons de Deus agora se a gente caminhar sempre nessa direção então é aí que a gente vai crescer e desenvolver a paixão que Cristo tem pelos perdidos alcançando aqueles que não conhecem e revelando o amor de Deus para o mundo o pastor Edilson ele ainda completa quando ele diz a respeito de Shalom que a raça humana destruída pelo pecado precisa ter paz com Deus e o preço dessa paz só é conseguido mediante o sacrifício de Cristo depois vem a paz do coração que não se deixa abalar pela contenda existente no mundo paz entre as pessoas faz parte do propósito pelo qual Cristo morreu o homem também é responsável por mantê-la e não meramente como eliminação de discórdia mas como verdadeiro funcionamento do corpo de Cristo se a gente caminhar nessa direção e crescer nessa direção nós vamos estar mais unidos como comunidade cristão nós vamos estar mais capacitados dispostos e atentos a identificar as necessidades que há em nossa cidade utilizaremos os dons concedidos por Cristo a cada um de nós para satisfazer as necessidades não só da nossa comunidade mas do bairro e da cidade isso vai ampliar a nossa visão e os nossos alvos para além da nossa comunidade alcançando o bairro e a cidade mostraremos além das palavras mas por ações também que nós somos uma igreja que quer promover o bem estar da cidade em todos os seus sentidos e esferas então nós seremos levados também a dedicar nossa vida em amor e serviço aos outros buscando ajudar os necessitados os que sofrem os que estão abatidos e também seremos levados a trabalhar em favor da justiça social veja é importante dizer que Jeremias 29 e 7 Deus chama todos os judeus a amar a cidade e a trabalhar por seu xalom isso implica em trabalhar pelo desenvolvimento econômico social e espiritual da cidade e Tim Keller fala muito sobre isso nesse livro igreja centrada ele diz que os crentes são cidadãos da cidade celestial de Deus mas esses cidadãos são sempre os melhores cidadãos possíveis de sua cidade terrena caminhando nos passos daquele que entregou a vida por seus adversários então nós precisamos ser contraculturais para um bem comum manifestar o reino de Deus na cidade servindo seus habitantes no amor de Cristo até porque o próprio Tim Keller ele afirma assim né é interessante ele aponta o problema da cidade no contexto geral ele diz olha o poder de desenvolvimento cultural da cidade sob o pecado cria um lugar de arrogância de orgulho de miséria de desesperança né ele aponta isso olha a cidade também cria cultura e sobre esse poder influenciador do pecado e aí após a queda a gente pode apontar veio a queda veio toda a desestrutura é nesse contexto que a gente promove justiça paz amor bondade é nesse contexto que a gente apresenta Cristo como a satisfação final e essa palavra eu achei muito interessante de Tim Keller né apontando para as pessoas olha no fim das contas quem vai alimentar o seu coração quem vai sustentar você quem vai estar com você é Jesus Cristo ele é a salvação e ele aponta também mostrar que Jesus se preocupa com as dores como o Daniel falou com provações com sofrimento com as mágoas das pessoas e é interessante você ver um ônibus lotado numa sexta-feira na cidade de Campinas aquela cara todo mundo derrotado cansado todo mundo chega eu quero sentar no meu sofá pegar uma Coca-Cola gelada e assistir uma televisão uma Netflix e descansar nesse momento um está preocupado com a com o boleto que tem que pagar um está preocupado com o filho que está na droga outro está preocupado com o marido outro está preocupado com a esposa outro dá um problema na família uma enfermidade em casa e a gente pensa Jesus se preocupa Jesus se preocupa com esse povo com essa cidade nesse contexto de cultura que é inflamada que é cheio de situações difíceis somos como o Daniel disse contra culturais partindo para as considerações finais e eu quero deixar bem tranquilo vocês comentarem devemos orar pela cidade nosso ouvinte tem esse papel eu tenho esse papel o cristão no geral discípulo de Cristo tem esse papel orar pela cidade ore por sua cidade ore por onde você passar os becos da cidade os problemas da cidade também são os nossos problemas não podemos simplesmente olhar e dizer não é para mim e isso no aspecto relacional é eu devo envolver com as pessoas pessoas que às vezes a gente não colocaria como carona no nosso carro Jesus se preocupa com ela é essa mentalidade né então orar pela cidade se comprometer em eu faço parte de uma comunidade de fé que não se preocupa seja você o primeiro sim queria essas considerações finais vocês comentassem e a gente já nesse sentido caminhar para o final eu queria fazer um desafio para vocês e para quem vai nos ouvir é da gente procurar fazer amizade com não cristãos a antiguidade que eu tenho é porque eu vivo num seminário com pessoas cristãs que querem ser pastores frequento a igreja mas fora disso não me envolvo com não cristãos então como que eu vou fazer missão se eu não me envolvo com essas pessoas então o desafio que eu tenho para mim mesmo no próximo ano é fazer amizades com não cristãos para poder influenciar eles então o desafio para vocês também é de procurar fazer isso o que em comum você pode às vezes é uma mesa farta às vezes é a música às vezes é um esporte é praticar um andar de skate jogar um basquete então a gente tem que fazer amizade com não cristãos eu acho que a gente foi enganado ensinado a pensar que a gente tem que fazer amizade apenas com cristãos porque se a gente faz amizade com não cristãos a gente está se envolvendo com pecadores com escarnecedores com pessoas que vão dar uma má aparência para nós porque a gente tem aquele texto as más companhias corrompem os bons costumes mas a gente tem que avaliar quem é a pessoa que vai me envolver e não deixar essa pessoa me influenciar ao ponto de me fazer pecar mas eu influenciar essa pessoa ao ponto dela querer conhecer mais Jesus e ser transformada pela graça de Deus porque Jesus fala os tiros do mundo mas os livros do mal aí a pessoa fala assim peraí o que é o mal? o que é o mal? o mal é em outras palavras eu tenho uma interpretação é dizer olha quais escolhas que eu estou fazendo eu tenho que saber fazer boas escolhas então Jesus está dizendo assim pai ensina eles a fazer boas escolhas não é simplesmente livre do tentador do satanás tem essa perspectiva na bíblia tem também Deus nos protege nessas situações mas está dizendo assim olha se envolva mostre que você é diferente seja luz seja só na terra luz do mundo para abençoar a vida de pessoas que tanto precisam é interessante que a gente às vezes acha que a gente precisa fazer grandes eventos para atrair as pessoas e quando a gente olha para as ações de Jesus ele vai na simplicidade da vida ele vai buscar o pescador onde? no ambiente que ele está ele foi buscar o cobrador de impostos Mateus Levi no local onde ele estava trabalhando então a gente precisa estar muito atento e fazer as coisas na simplicidade da vida das nossas relações é a senhorinha de idade que está pegando as compras do supermercado e mora do lado da sua casa e que você vê que está pesado e você simplesmente generosamente ajudar essa pessoa até no Uber às vezes eu pego o Uber e falo com o cara ele está contando a vida dele é uma oportunidade grande e isso é se envolver com a vida das pessoas quando o Jeremias fala lá ele fala assim habitem na cidade mas esse habitar não é simplesmente olha eu moro aqui está tudo certo vou viver minha vida não é se envolvam façam negócios façam negócios cresçam na cidade tenham seus filhos se relacionem a gente tem tentado ali com a nossa filha por exemplo a conhecer os pais das amiguinhas dela a fim de saber e aí são cristãos não são vamos tentar aproximar e tal então é é um chamado cultural eu tive duas experiências na minha vida muito interessante interessante eu morei por um tempo nos Estados Unidos e trabalhei por alguns meses na China saí daqui saí da minha família deixei meus amigos para trás e fiquei um tempo numa cultura completamente diferente da nossa e e é interessante os Estados Unidos ele ainda é muito próximo a nós mas a China é um ambiente completamente diferente inclusive na forma de pensar e um contexto político bem complicado e a primeira pergunta que eu fiz foi como é que eu posso me envolver com essas pessoas num ambiente que eu não conheço ninguém não tenho amigo não tenho amizade estou morando na casa de um estranho então eu tive que promover algumas ações a fim de que eu possa conhecer as pessoas me envolver com elas é claro que nesse contexto algumas coisas eu fui influenciado mas outras eu também pude influenciar né então lá eu pude ser voluntário numa escola pude ajudar professores que não eram cristãos é servir numa igreja batista a gente pôde se relacionar com não cristãos na escola e e o e o rapaz que era americano onde a gente morava ele era pastor então a gente promoveu muitas reuniões dentro da casa dele pra chamar essas pessoas a fim de falar do amor de Cristo então isso me leva um pouquinho a pensar na realidade do povo de Israel quando foi exilado é lógico guardado as devidas proporções é um contexto totalmente diferente eu fui porque eu quis Israel foi foi levado né a vara de Deus né mas eu precisei por exemplo teve uma situação eu estava na China e eu tive que treinar ensinar 50 chineses pra fazer um serviço pra companhia e eu tive que fazer entrevistas com cada um então eu tive que fazer 50 entrevistas quase e geralmente quando terminava a entrevista eu abraçava falava tchau obrigado mas o abraço é algo muito brasileiro não é algo do americano e nem do chinês e eu lembro muito da cena que um chinês ele começou a chorar na minha frente e eu achei estranho né me perguntei mas por que você está chorando eu falei assim eu nunca recebi um abraço olha aí e foi a oportunidade que eu tive num país totalmente fechado pro evangelho num país que tem perseguição a falar de Jesus numa simplização me envolvi com aquela cultura fiz algo que era da minha cultura que num momento eu achei que ia chocar mas o cara ali desabou eu nunca recebi um abraço e eu pude ali falar do amor de Jesus então a bíblia ela nos ensina que nós não somos desse mundo nós somos peregrinos nesse mundo que nós pertencemos a um reino mas nós estamos aqui vivendo em uma cultura que não é do reino de Deus mas nós precisamos ter compaixão por ela e veja ele fala pra gente empense pela prosperidade da cidade e orem em favor dela envolva-se com os problemas da cidade esteja perto das pessoas envolva-se com o seu vizinho com as pessoas da escola dos seus filhos com as pessoas do seu trabalho conheçam as pessoas eu achei interessante que uma vez a gente estava conversando com uma pessoa e você foi jogar um jogo com uma pessoa que você conhecia há muito tempo mas você não sabia que ela gostava desse jogo e poxa conheço essa pessoa há 5, 6 anos mas a gente precisa ter essa atividade intencional conhecer as pessoas os dilemas delas os gostos dela a fim de que a gente possa sempre apresentar Jesus Cristo só para terminar como é que a gente pode sempre se engajar na cidade e tem algumas ações muito práticas que a gente pode ter diariamente em nossa mente para poder sempre ter essa vida intencional a primeira é assumir o compromisso de orar pela cidade todos os dias é se envolver é fundamental porque o seu oro eu me compadeço meu coração é levado a gente acha que a oração a gente move Deus a fazer algo a nosso favor mas na verdade a gente ora para Deus para Ele também mudar o nosso coração e encher a nossa vida de compaixão pelas pessoas então quanto mais nós oramos pela cidade Deus vai mover o nosso coração de tal maneira que a gente possa ter compaixão pela cidade e a gente ser resposta da nossa oração exatamente e aí a gente passa a se envolver com as demandas da cidade com os problemas sociais com a cultura com as aflições das pessoas vamos ter então aí compaixão pela cidade foi isso que levou William Wilberforce a lutar pelo fim da escravidão o Martin Luther King a lutar pelos direitos sociais dos negros nos Estados Unidos é viver uma vida intencional de maneira que as suas ações não beneficiem você mas todo aquele que está em seu entorno para que você possa refletir a luz de Cristo ser luz no meio das trevas exatamente muito bem são reflexões importantes são relevantes que nos nos move nos traz aí ensinamentos preciosos e também dizendo assim e aí o que eu faço com tudo isso então essa é a grande perspectiva do livro do Tim Keller e nesse primeiro episódio nesse primeiro capítulo melhor dizendo ele já traz essa reflexão nosso papel como cristãos de abençoar de ser presente de se preocupar de orar pela cidade quero agradecer demais Mateus suas contribuições sua participação e final de seminário vai finalizar aí já o segundo ano vai para o terceiro graças a Deus Deus abençoe aí tem uma prova de grego eita coisa boa muito bom estar aqui obrigado Deus abençoe cada um e pedir para o pessoal compartilhar isso aí mandar para os amigos compartilha aí pessoal para que a gente possa continuar produzindo conteúdo exatamente estamos começando aí nessa fase de podcast vamos dar continuidade aí se Deus quiser e vamos que vamos vamos firmes aí Deus vai nos dar direção Daniel obrigado mais uma vez prazer estar aqui até o episódio 3 opa com certeza se eu não se permitir né isso aí e sempre lembrar as pessoas para que possam compartilhar esse conteúdo exato eu tenho certeza que vai agregar valor a muitas pessoas Deus abençoe todos vocês uma reta final de ano aí abençoado guardado pelo Senhor e juntos aí vamos continuar vivendo o evangelho na vida Deus abençoe muito um grande abraço a todos a todos eu adoro Legenda por Sônia Ruberti